A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tracey Cadê a Tracey? A Tracey não está longe Eu posso te levar até lá Mas primeiro você tem que me contar como achar Jericho Eu me lembro de você Podíamos ter escapado Ser livres Mas você nos matou Me desconecte Prefiro continuar morta a viver sem ela Meu amor Achei que tinha morrido Vamos sair daqui Seremos livres E eu prometo Diga onde Jericho fica Me dá a sua mão Tracy O que está havendo Tracy Tracy Eu estou sonhando com isso Desde a primeira vez que te vi Não faça isso, Gavin Eu sei como impedir os divergentes Você está fora do caso E agora Vai ficar fora para valer O que aconteceu aqui? Parece que alguém andou me esbilhotando Merda Soa o alarme Agora Não or ressaltou Desde a segunda vez que te saiu Então Para